Estamos de volta com o Pai Passa na Frente, aqui na sua tarde de segunda-feira, já naquele clima de bênção, né? Já que estar aqui na casa do Pai é sempre sinônimo de bênçãos na nossa vida e como nós temos recebido cada uma delas de forma abundante, né? É sempre uma bênção pra nós do lado de cá ter a sua companhia e ao mesmo tempo saber que pra nós é uma bênção estar chegando até a sua casa, aqui pela TV Pai Eterno, a casa do Pai na sua casa. E olha, a Caísa tem uma surpresa pra nós. Caísa, conta aí pra gente aonde é que você está nesse momento e o que a TV Pai Eterno, nos últimos dias tendo trabalhado bastante, preparou hoje como surpresa pros nossos devotos. Segunda-feira, início de semana e começar uma semana com surpresa é bom demais, hein, Caísa? Oi, padre! Oi, é você também que tá ligado no Pai Passa na Frente. Olha só onde eu estou. Queria entrar comigo aqui? É surpresa! É o novo estúdio do Terço dos Filhos do Pai Eterno e também do Boa Noite, meu pai. Você vai conferir, eu sei, mais tarde, porque você sempre acompanha a programação da TV Pai Eterno. Então você vai entrar aqui, vai viver esse bonito momento com a gente. E aí, padre Alexandre, você que está aí, que faz parte da nossa família de amor, tudo isso é possível porque você tem colaborado conosco. É muito fácil chegar aqui, viu? Do lado da reitoria, você tá andando aqui no Jardim do Santuário, dá uma olhadinha pra cima assim, ó. Vai ali, ó, vê as plaquinhas, ó. Escrito, Boa Noite, meu pai, estúdio da TV Pai Eterno, Terço dos Santuários dos Filhos do Pai Eterno. Muito fácil de encontrar. Terminou a missa? Já desce pra cá pra você participar de tudo. Primeiro vai participar do Terço, depois vai pra missa, depois desce pra cá pra participar do Boa Noite, meu pai. Tá bom? Então, padre, eu estou aqui pra deixar o pessoal no gostinho aí, na curiosidade de como o estúdio ficou lindo e especial. Tudo isso é pro Pai Eterno, pra melhorar ainda mais a nossa evangelização. Ô, padre, vou pegar minha água aqui, porque além de deixar o pessoal curioso de como ficou o estúdio do Terço e do Boa Noite, meu pai, eu também quero dizer que eu estou aqui preparada, ó, com um copo de água em mãos pra vivermos juntos o momento da bênção no Pai Passar na Frente. Não só você, Caísa, mas também muita gente ligou pra nós, mandou recadinho lá na Central de Relacionamento, compartilhando com a gente hoje a alegria de estar aqui, compartilhando com a gente mais um ano de Pai Passar na Frente aqui na Casa do Pai, e pedindo as bênçãos também pra essa tarde. O seu Aristeu de Souza, lá de São Gonçalo, Rio de Janeiro, parabeniza com antecedência a Caísa e o Padre Alexandre por um ano de programa Pai Passar na Frente e pede as orações pelos resultados do exame que deu tudo certo. Ah, bem, amém. Eu sabia, senhor Aristeu, quando a gente rezou essa intenção aqui, a gente já sabia e tinha a confiança de que o Pai Eterno iria sim lhe conceder essa graça. A dona Manuela Fernandes Apolônio dos Santos, de Fortaleza, Ceará, pede também oração e manda um abraço pra Caísa e diz que acompanha o programa todos os dias e pede pra eu mandar um abraço pra ela. Dona Manuela, ó, um abraço e um beijo pra senhora que é fã de carteirinha desse programa, está aqui conosco nessa festividade. Seu Jorge Ratz, também lá de Recife, Pernambuco. Caísa e Padre Alexandre, o programa que nada embaraça, é sucesso todo dia, excelente semana, abraços e beijos. Seu Jorge Ratz, nosso amigo do coração, abraço e beijos pro senhor também. Pra todo mundo aí do Recife, daqui uns dias, ó, Padre Alexandre, Padre Jadeil, se estaremos aí, estarão aí, estarão aí no Recife, na festa do Morro da Conceição, festejando e também trazendo muita coisa bacana aqui pra TV Pai Eterno, em cobertura mais do que especial dessa festa. A Selma Martins, frade de Governador Valadares, Minas Gerais, pede oração, pois fez aniversário no último dia 22 de outubro. Então, nós estamos também pedindo bênção sobre a sua vida, mais um ano de vida completado, né, Selma? A Maria de Fátima da Silva Monteiro é de Campinas, Minas Gerais, Campinas, perdão, São Paulo, e pede orações pela vida da minha filha Raíssa, aparecida da Silva. O José Luiz da Silva é de Rio de Janeiro, capital, pede orações pela saúde e também de toda a família. A Maria Bonotto Esperandio, de Curitiba, Paraná, está pedindo orações pela saúde e pelos membros da família. A Maria da Conceição do Carmo Melo, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também pede orações por toda a família, pede pela saúde e também pela proteção. O Johnson Ascioli da Silva é de João Pessoa, Paraíba, está aqui pedindo orações pela sua saúde e pela família. Manda um abraço para o Padre Alexandre e também para a Caísa. Seu Johnson, um abração para o senhor também. O Eupídio Rocha é de Viana, Espírito Santo, pede orações pela saúde e proteção de toda a família. O José Valmir Gomes, de Recife, Pernambuco, também manda um abraço para a Caísa e para o Padre Alexandre. Seu José Valmir, um abraço para o senhor também. A Maria Alice Albino é de Cláudio, Minas Gerais, está aqui mandando abraço para a Caísa, para o Padre Alexandre, e acompanha o programa todos os dias. A todos vocês que enviaram para a gente esta felicitação, nessa tarde de segunda, a nossa gratidão. Agora, junto dos devotos que estão aqui, com todos vocês que rezaram com a gente nesse dia, vamos suplicar as bênçãos do Divino Pai Eterno. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Pai Eterno, a nossa oração e chega até vós o nosso clamor. Deus, nosso Pai, cuja palavra tudo santificas, estendei a vossa mão protetora sobre todos os vossos filhos e filhas que nos acompanham neste momento, aqui pela TV Pai Eterno, a casa do Pai, que sempre leva este amor, evangelização, a vossa misericórdia e graça, a vossa bênção e proteção aos lares de milhares, de centenas de devotos e devotas, que sempre acompanham a nossa programação com fé. Ouvi as preces e súplicas dos teus filhos e filhas, e ao mesmo tempo sobre esta água, criatura vossa, usada para vosso louvor e glória, estendei a vossa bênção e proteção, a fim de que todos os que dela tomarem ou por ela forem aspergidos, alcancem a saúde física e espiritual, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu ofereço a minha água aqui para o Seu José e também, para a sua esposa, em nome de cada devoto, que o Pai Eterno abençoe vocês. Obrigado por a companhia aqui hoje na nossa tarde, viu? Muito feliz. Amém. Nós também estamos felizes. E, ó, não perca a nossa programação dessa semana, até sexta-feira, semana de comemoração, de festa. E nós queremos você aqui com a gente para comemorar um ano de Pai Passa na Frente aqui na Casa do Pai. Porque onde o Pai Passa, nada embaraça. Só um abraço, um beijo para todos vocês e amanhã, às 15h35, tem mais Pai Passa na Frente especial na TV Pai Eterno. E aí A passos lemos, seguimos pela estrada Na madrugada levantou o pão